Oi, boa tarde gente, tudo bem? Eu sou Henrique Eduardo e eu vou dar aqui o FUJA de Mecânica, que é uma matéria bem complicada e dá um pouco de dor de cabeça para todos nós, mas tudo bem. Eu coloquei aqui alguns dados de contato meu para caso vocês querem enviar dúvidas ou tirar alguma coisa assim. Nesse FUJA eu vou abordar principalmente os conteúdos mais importantes para a P3, que são a parte de centro de massa, que é o tema da resistente, que aparece bastante nas questões, revisar momentos e produtos de inércia, também seus teoremas, suas propriedades, falar um pouco do momento angular e do teorema da quantidade de movimento angular, que é uma lei de conservação importante que ajuda a resolver muitas questões, e por fim, fazer várias questões para treinar bastante isso e principalmente ver se os conceitos estão realmente claros, se precisa esclarecer alguma coisa. A maior parte das questões são baseadas em provas antigas, então todo o material vai ser bastante útil e deve ajudar bastante para a P3, assim espero. Esse material também que eu estou utilizando eu vou pedir para o VEM depois deixar disponível e vocês vão ter acesso. Então vamos começar aqui então falando sobre centro de massa e algumas propriedades. A ideia toda do centro de massa é a seguinte, no geral na dinâmica é um pouco complicado porque você tem um corpo extenso, que tem dimensões não desprezíveis, enquanto que na dinâmica pontual é tudo muito simples, você tem apenas um único ponto, então, por exemplo, se você tiver uma força atuando sobre esse ponto, você pode simplesmente aplicar essa lei de Newton facilmente e você obtém tudo o que você precisa, então você consegue fazer esse tipo de coisa. A ideia do centro de massa é você pegar um corpo extenso e tentar de alguma forma reduzi-lo a um corpo pontual, de forma que você consiga aplicar uma série de propriedades e fazer uma análise muito mais simples, muito mais direta dessa dinâmica. Então, esse ponto aqui é um ponto chamado centro de massa e ele, de maneira bem pragmática, é calculado da seguinte forma. Você vai dividir o corpo em diversos pedaços em quintesimais, bem aquela coisa de cálculo, cada um desses pequenos pedaços aqui tem uma massa delta mi e tem um certo vetor de posição em relação a um certo sistema de coordenadas, que eu vou expor. Tem esse vetor de posição aqui, ri. E daí, o centro de massa é definido da seguinte forma. O centro de massa é igual ao somatório desses ri e desses delta mi dividido pelo somatório desses delta mi. Intuitivamente, é um local em que se concentra a maior quantidade de massa, é, digamos, mais ou menos um centro, uma espécie de centro de massa do objeto. Essa expressão vetorial aqui, como ela tem três dimensões, então tem x, y, z, nós podemos escrever as expressões para cada um dos eixos, independentemente. Então, no eixo x vai ser a somatória de xi delta mi sobre a somatória delta mi. Para y, a mesma coisa, tem somatória y delta mi, delta mi, e z também é a mesma coisa. z, z, i, delta mi, delta mi. Só que tudo é bastante simples e tal, mas o que é mais importante disso é um teorema, que é o teorema do centro de massa, o teorema do vale-centro, ou também chamado de teorema da resultante. Só ver se pega lá do outro lado. Pega. Antes de falar dele, só uma propriedade aqui também importante, um exemplo. Você tem, por exemplo, um corpo, uma massa N. Um corpo pequeno aqui com uma massa N, e digamos que esse corpo aqui esteja na origem, x igual a zero, eixo x, o centro de massa aqui, por exemplo, vai ser a massa do primeiro corpo, vezes x1, mais a massa do segundo corpo, vezes x2, dividido por M, mais N. Aqui no caso, você tem M vezes zero, e vemos que essa distância aqui vale L, mais ML, sobre N, mais M. Então, o x do centro de massa, é M sobre emisão, mais Mzinho, L. A gente só vai dar um exemplo concreto dessa aplicação. Tem também uma propriedade... de que o centro de massa, ele sempre está sob algum plano de simetria, quer dizer, se você tiver algum plano de simetria sobre o objeto, o centro de massa necessariamente está sobre ele, então, por exemplo, se você tiver um triângulo com um círculo, o centro de massa necessariamente vai estar sob o plano de simetria, isso é útil em alguns problemas. E, por fim, uma propriedade legal do centro de massa, que às vezes aparece, é você calcular o centro de massa de alguma peça furada. Por exemplo, você tem aqui uma chapa, só que ela tem um furo. Nesse caso, o que você pode fazer é, você calcula o centro de massa, como se na realidade você tivesse dois corpos. E tem uma certa massa positiva, e outro que tem uma certa massa negativa. você calcula como se fosse uma massa do buraco, para poder fazer isso. Por exemplo, eu vou calcular o centro de massa dessa peça aqui. Eu vou calcular como se fosse um quadrado, menos esse quadradinho aqui. Então, esse quadrado aqui, vamos supor que esse corpo aqui tenha uma massa 3M. Esse quadrado aqui tem uma massa 4M, esse quadradinho aqui tem uma massa menos M. Então, o centro de massa X vai ser igual, aqui no caso desse quadrado aqui, vai ser X1, M1, mais X2, M2, sobre M1, mais M2. Isso aqui vai ser, então, digamos que o quadrado tenha confinamento M. Eu sei, então, L sobre 2, 3M, mais X2 vai ser L sobre 2, mais L sobre 4, vezes menos M dividido por 4M menos M, que aqui é a massa negativa. Esse aqui vai ser o resultado do X barra. E o cliton barra é a mesma coisa. Por acaso, também vai ser igual ao X barra, por conta disso. mas o mais importante mesmo do centro de massa é o que eu vou falar agora, que é o chamado Teorema da Resultante. Como eu falei, a ideia do centro de massa é você poder reduzir o sistema de forças para que você finge que você tem, na realidade, um único ponto material. Então, você tem, por exemplo, uma batata sujeita a uma ação de diversas forças. Força F1, força F2, força L3, e assim por diante. A nossa ideia é tentar, de alguma forma, aplicar a segunda lei de Newton. Então, o somatório das forças é igual a massa vezes a sederação. O problema disso é o seguinte. No caso de um corpo pontual, onde você tem uma certa massa e está sujeita a uma certa força resultante, a equação é imediata e não tem nenhum problema. Porque você tem uma força resultante que é única e a aceleração é a aceleração desse ponto. Só que, em um corpo extenso, você não tem um ponto só, você tem infinitos pontos, às vezes. Então, qual ponto você pode escolher para aplicar essa fórmula? Porque nem sempre vai ser verdade isso. Existem, por exemplo, corpos em que você tem um ponto que tem aceleração nula, mas a resultante não é nula. Então, o teorema do centro de massa diz que essa equação aqui, somatória das forças do amassado e da aceleração, é válida quando você estiver trabalhando no centro de massa. Então, especificamente o centro de massa, vai ter uma certa aceleração, aceleração do centro de massa, e você pode aplicar a segunda dedinho como para esse caso. E daí vai dar tudo certo. Eu vou mostrar o teorema do baricentro, o teorema do centro de massa, o tomateiro, e o tomateiro, e o tomateiro, e o tomateiro, e a resultante, numa questão que vai vir daqui a pouco. Mas, por enquanto, eu vou começar a falar agora dos assuntos mais importantes mesmo, que são os de rotação. Depois de falar um pouco de rotação, a gente vai fazer uma questão que vai cobrar esse conceito e mais alguns outros. Vai ficar tudo um pouco mais claro. Uma coisa importante para compreender as rotações é que existem muitas quantidades análogas. Então, você tem, por exemplo, que no mundo linear, você tem, por exemplo, a posição x, e no mundo angular, você tem um teta. E daí, derivando o x, você tem a velocidade, que mede com o rápido x varia, e derivando a quantidade, o ângulo teta, você tem a velocidade angular, que mede com o rápido o ângulo varia. Então, existe sempre uma correspondência, mais ou menos, entre esses conceitos. E aí, temos aqui a aceleração, que é o análogo da aceleração angular. E alguns conceitos a mais surgem no ensino superior para a tratada mecânica. Especialmente, nós temos um análogo da massa, que é o movimento de inércio. Nós temos também um análogo para a quantidade de movimento, que é definido como MV. Isso vai resultar em uma quantidade chamada momento angular, que é definida também de uma forma parecida. E as leis, tanto de Newton, quanto as leis de conservação, também têm as suas correspondências. Então, uma correspondência importante aqui é a própria segunda lei de Newton. Então, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Tem um análogo numa equação, que é também equivalente à equação do teorema da quantidade de movimento angular, que é essa aqui. O somatório dos momentos, dos toques, é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. São duas coisas análogas. Você tem aqui um análogo da massa e um análogo da aceleração, isso com o mundo angular. E isso aqui que é a novidade do ensino superior, mas, na verdade, se você pensar nessas associações fica mais fácil. Então, vamos falar da primeira analogia que é a do momento de inércia. O momento de inércia é um análogo da massa. A massa mede a dificuldade do corpo em sofrer uma alteração em sua velocidade. Então, quando eu digo, por exemplo, que um corpo tem dois quilogramas e um corpo tem um quilograma, se inscreve uma mesma força sobre os dois corpos, o corpo de um quilograma tem o dobro de aceleração do corpo de dois quilogramas, porque ele tem mais massa e é mais difícil de acelerar. Então, o momento de inércia é a mesma coisa. Você tem aqui uma batata e você quer girar essa batata em torno de um certo eixo. Para isso, você vai imprimir um certo torque, um certo momento. E daí, empiricamente, nós descobrimos que essa batata vai girar com uma velocidade angular, quer dizer, com uma aceleração angular alfa e nós descobrimos empiricamente que essa aceleração angular alfa é inversamente proporcional a uma certa dificuldade em se girar essa batata. digamos, elas são relacionadas da seguinte forma. Esse momento que eu estou imprimindo é igual ao momento de inércia, que é uma quantidade, vezes a aceleração angular. E essa aceleração angular, ela mede a dificuldade em se rotacionar a batata em torno desse eixo. Uma coisa importante de notar é que o momento de inércia depende da escolha de um eixo. Se eu pegar um outro eixo eu vou ter um outro momento de inércia. E o importante também é pegar uma certa fórmula aqui para o momento de inércia para a gente poder calcular isso. A gente vai ver que essa quantidade aqui, ela depende do eixo, mas ela também depende da geometria do objeto. Vamos ver aqui como você poderia calcular. Aqui, para um caso particular, você tem, por exemplo, uma partícula até a sujeitação de uma força F. ela está girando em torno de um certo eixo com uma distância R. Ela está adquirindo uma aceleração angular alfa sobre a ação de um certo momento M. E daí, a gente pode escrever a segunda lei de Newton até mesmo usar essa própria definição aqui. Então, o momento que eu estou aplicando vai ser igual esse momento de inércia vezes a aceleração angular. Nesse caso, o momento que eu estou aplicando é simplesmente F vezes o braço de alavanca. eu vou escrever na forma escalar aqui, só para simplificar. E essa aceleração angular alfa aqui é simplesmente a aceleração linear dividida pelo raio, mas a aceleração pela segunda lei de Newton é a força dividida pela massa e isso aqui tudo dividido pelo raio. Então, substituindo aqui nós temos a força vezes o raio é igual ao momento de inércia vezes a força dividida pela massa e pelo raio. Aqui é uma equação. Daí, isolando agora o momento de inércia e também cancelando essas forças, nós temos o momento de inércia igual a N R ao quadrado. E essa aqui é a fórmula do momento de inércia. Então, o momento de inércia de uma partícula gerando em torno de um certo eixo com uma distância R é dada por essa quantidade aqui. Daí, de forma mais geral, para quando você não tiver uma partícula mas um corpo, você vai utilizar a mesma ideia que nós utilizamos para determinar o centro de massa. Você vai discretizar o corpo, ou seja, você vai cortar o corpo em diversos pedaços infinitesimais. É importante ter o eixo definido. E daí, cada um desses pedaços aqui, então, esse pedaço aqui que está na distância Ri, ele tem uma massa delta Bmi. Daí, o momento de inércia desse corpo vai ser simplesmente a soma de todos os momentos de inércia desses pedaços. Então, você tem que vai ser a soma de delta Bmi até I ao quadrado. Ou também na forma contínua que a gente não vai usar mas só para deixar bonito assim no quadro. tem essa forma aqui também com integral tripla que a gente não vai usar porque a gente não sabe calcular integral tripla. Uma coisa também importante que às vezes passa batido é que o momento de inércia é aditivo. então se você tiver por exemplo dois corpos eu tenho por exemplo aqui um disco que individualmente ele tem um momento de inércia IA eu tenho por exemplo outro corpo que individualmente ele tem um momento de inércia IB quando eu juntar os dois eu vou ter um momento de inércia total IA mais IB isso é uma coisa boba mas às vezes as pessoas não falam e aí causa um pouco de confusão. Só que alguns momentos de inércia notáveis o momento de inércia desse disco é meio de MR ao quadrado sendo R o raio desse disco para o caso de uma barra de comprimento L com massa M girando em torno do eixo por uma de suas pontas o momento de inércia é igual a um terço de ML ao quadrado e se você tiver a mesma barra girando sobre esse eixo aqui você tem que é um dozeavos de ML ao quadrado alguns valores notáveis do momento de inércia agora vamos fazer um exercício que vai pegar tanto o teorema da resultante quanto a ideia de momento de inércia já é um exercício interessante porque não é tão fácil dá pra ver que mesmo com essa teoria tão básica já dá pra fazer bastante coisa o problema é o seguinte eu tenho pendurado em um teto um pêndulo vem do meu nome chiques eu tenho uma barra pendurada em um teto ela tá sobre uma sobre um certão do teta sobre a ação de uma aceleração de um teto sinal G tem comprimento L massa M e eu quero descobrir o seguinte quando eu abandonar isso aqui do repouso qual que vai ser a aceleração angular alfa nesse pêndulo ele vai girar assim e vai ter uma certa aceleração angular alfa eu quero descobrir quanto que vale esse alfa alfa igual a quanto para resolver vamos fazer o seguinte em todo problema de mecânica é muito importante fazer o diagrama de corpo livre às vezes você tenta fazer a ponta direto e dá problema então vamos começar por isso aqui o centro de massa da barra tá aqui no meio então é aqui que a gente vai desenhar com certeza vai ser e na articulação temos duas componentes uma em x e uma em y então não sei quanto é que vale então vou colocar genericamente aqui com y e x a agora a gente vai aplicar uma equação muito simples e já vai resolver o problema como eu falei para vocês o momento ou melhor nós podemos aplicar o equivalente da segunda lei de Newton para rotações então o somatório dos momentos em relação ao polo A vai ser igual ao momento de inércia em relação ao polo A vezes a aceleração em barra nesse caso pegando aqui em relação a esse ponto esse momento vai ser igual a mg o braço de alavanca é L sobre 2 isso aqui vezes o centro de teta o corpo está gênero no sentido anti-horário então vou colocar K positivo aqui momento de inércia da barra que como a gente pode ver é notável aqui é Ml ao quadrado sobre 3 então Ml ao quadrado sobre 3 vezes alfa só colocar a mesma letra aqui pronto e daí está pronto já achamos o alfa 3G 2L sen 1 de teta apenas aplicando a ideia equivalente a segunda lei de Newton para rotações você já resolve o problema então já é uma ferramenta bastante poderosa agora a outra parte do problema a gente vai aplicar o teorema da resultante eu quero descobrir quanto é que vale as forças de reação aqui quanto é que vale o XA quanto é que vale o YA né aí para usar o teorema da resultante nós fazemos o seguinte teorema da resultante somatório das forças é igual a massa do corpo vezes a aceleração do centro de massa então voltando aqui para a figura é que está o centro de massa bem no meio do negócio ele tem uma certa aceleração e eu preciso dessa aceleração do centro de massa para poder usar na equação a aceleração vai ser calculada da seguinte forma aceleração do centro de massa vai ser igual a aceleração do ponto A mais aceleração angular alfa que a gente já descobriu vetorial R mais ômega vetorial ômega vetorial R eu vou deixar indicado aqui as contas mas não vou fazer tudo porque dá muito trabalho mas só para colocar aqui aceleração de A é zero porque é aquele ponto da articulação que não se move o alfa o alfa a gente já tem esse R aqui só para deixar claro ele é um vetor que começa na articulação A e termina no centro de massa é então o centro de massa menos A que nesse caso vai ser menos L sobre 2 seno de teta e menos L sobre 2 coseno de teta J daí calculando isso aqui eu esqueci de falar uma coisa eu quero calcular quando esse corpo aqui tem uma certa velocidade angular ômega que é dada pelo enunciado então ômega aqui é um dado como a gente tem todos os dados a gente consegue calcular isso só jogar na forma então a aceleração do centro de massa é igual a zero mais o alfa que a gente acabou de descobrir aqui vetorialmente ele seria assim mas o alfa que é 3G 2L seno de teta K vetorial o R menos L sobre 2 seno de teta e 0 sobre 2 seno de teta J essa aqui essa parte aqui agora essa outra parte aqui que fica ômega K vetorial ômega K vetorial R que é menos L sobre 2 seno de teta essa conta gigantesca aqui dá uma uma aceleração X que vai ser igual a 3G seno de teta coseno de teta sobre 4 mais um igual ao quadrado L sobre 2 seno de teta na direção I na direção Y você vai ter menos 3G seno de teta seno de teta sobre 4 está horrível mas a gente achou pelo menos agora continuando bom agora nós temos aceleração em X nós temos aceleração em Y a gente pode aplicar separadamente primeiro em X depois em Y para facilitar as contas então no eixo X você tem aqui somatório das forças em X igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em posição X no X a gente só tem o XA então o XA que eu quero calcular é igual a massa vezes a aceleração de X que substituindo aqui é aquela expressão enorme 3G seno de teta seno de teta sobre 4 mais um G ao quadrado L sobre 2 seno de teta aqui agora no eixo Y a aceleração somatório das forças em Y vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em Y em Y a gente tem aqui YA menos MG é igual a massa vezes a aceleração em Y isso aqui a gente tira então YA igual a MG mais M vezes essa conta gigantesca aqui menos 3 G seno ao quadrado de teta sobre 4 mais um ao quadrado L por seno de teta sobre 2 pronto consegui descobrir tanto XA quanto YA a parte mais difícil desse cálculo na realidade foi obter as duas acelerações porque depois que eu tenho as duas a resposta é bastante imediata mas calcular essa aceleração é difícil essa fórmula aqui é muito importante se lembrar para a P3 porque ela cai direto várias questões a gente tem disco ou coisas girando ou rodando então é importante guardar ela direitinho e saber aplicar no momento da prova agora vamos falar da energia cinética de rotação beba água bom quando você tem um corpo girando no fundo no fundo no fundo você tem uma série de partículas girando em torno de um certo eixo então a partícula gira aqui com uma certa velocidade angular ômega ela tem por conta disso uma certa velocidade v e a energia cinética de rotação nada mais é do que a energia cinética devida a essa rotação não sugere o nome então eu vou botar aqui essa energia cinética é meio de quadrado nós já sabemos mas o V é a mesma coisa que o ωR então essa energia cinética é igual a meio de N ωR ao quadrado isso aqui fica meio de N ωR ao quadrado e arranjando nós temos meio de MR ao quadrado ωR ao quadrado só que MR ao quadrado é justamente o que a gente definiu como momento de inércia então a energia cinética nada mais é que meio de momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado olha só que coisa legal assim como a gente tem a energia cinética que é meio de N V quadrado você tem uma forma completamente similar que usa as mesmas analogias então você tem aqui o análogo da massa com o análogo da massa você tem a velocidade e o análogo da velocidade do linear então essa forma é bem bacana e ela faz com que toda a teoria todas as coisas façam bastante sentido você consiga aplicar nos problemas daí para um corpo rígido não necessariamente uma partícula que essa fórmula aqui é para a partícula é exatamente a mesma coisa então para um corpo rígido na verdade para um corpo de energia não precisa nem mesmo ser um corpo rígido você tem aqui uma batata ela está girando em torno de um certo eixo com a velocidade angular ômega e daí novamente a ideia da discretização você vai cortar essa batata em vários pedaços infinitesimais cada um desses pedaços vai estar em um certo vetor de posição ri tem uma massa delta ri então a energia cinética vai ser igual a soma das energias cinéticas de cada um desses corpos vai ser então meio de mv ao quadrado só que o v cada mais é que o ômega que comunica todo mundo e o ri então isso fica somatório de meio de m ômega r ao quadrado isso fazendo as contas que eu vou fazer aqui dá meio o momento de método você vai usar a velocidade angular ao quadrado e está pronto é isso aí agora a gente já pode fazer mais uma questão agora é uma questão que vai envolver também conservação de energia e também a ideia de momento de inércia você tem um certo corpo que está pendurado concreto é de novo e é formado por uma barra de comprimento m e massa m1 e na sua ponta está presa uma massa pequena m2 você vai soltar esse sistema do repouso e daí eventualmente ela vai chegar aqui embaixo uma certa velocidade angular ômega e eu quero descobrir quanto é que vale esse ômega e isso aqui é um problema interessante para isso a gente vai fazer o seguinte vamos primeiro calcular quanto que vale o momento de inércia em relação ao ponto A o momento de inércia em relação ao ponto A é a soma dos dois momentos de inércia como eu falei o momento de inércia é aditivo então isso aqui já resolve tudo daí do da barra vertical aqui vou dizer o que eu estava vou dizer é m l ao quadrado sobre 3 mais o da só corrigir aqui m1 o da partícula é uma partícula digamos ao redor de um certo eixo uma distância l então é m2 l ao quadrado simplesmente e daí agora a gente pode aplicar a conservação de energia eu vou dizer eu vou dizer que a energia que eu tenho antes vai ser igual a energia que eu tenho depois daí pra isso eu só preciso tomar um pequeno cuidado que eu já vou mostrar aqui no caso anterior eu tenho apenas uma energia potencial gravitacional então eu vou tomar o plano da barra igual a zero com esse plano aqui esse aqui é o meu chão então eu vou ter a energia potencial gravitacional desse ponto dessa massa m1 e dessa massa m2 eu vou ter m1 g l mais m2 de l e no final eu vou ter o seguinte a energia potencial gravitacional é em relação ao centro de massa então eu vou pegar o centro de massa dessa barra aqui pra computar a energia potencial gravitacional dela então nesse caso eu vou ter que usar l sobre 2 aqui vai ser m1 g l sobre 2 agora faltam as parcelas de rotação porque parte da energia não é apenas devido a energia potencial gravitacional mas também devido a rotação dessa barra como a gente viu coisas que giram também tem energia então essa parcela aqui vai ser momento de inércia vezes vamos ligar ao quadrado esse momento de inércia ele já calculou aqui então isso aqui dá m1 mais só pra deixar a expressão completa e daí isolando ômega você tem que a velocidade angular ômega vai ser igual a raiz de 3g m1 mais 2 m2 sobre m1 mais 3 m2 l vai ser isso aqui essa aqui é a velocidade angular que ela vai ter quando está no ponto mais baixo agora a gente vai falar de uma outra quantidade bastante importante que é momento angular em 1 a gente vai ter Assim como tudo que a gente viu até agora tem um análogo, o momento angular também é um análogo de uma outra quantidade que a gente conhece, que é a quantidade de movimento. Momento angular também é sinônimo de quantidade de movimento angular, mas eu falo só o momento angular que é mais pronto. É o seguinte, em uma certa partícula você tem uma certa velocidade, ela tem uma certa massa, e para ela a gente define um momento linear como sendo massa vezes o seu vetor velocidade. E o momento angular é uma coisa parecida. A gente tem aqui um certo corpo, novamente uma batata, ela gira aqui com uma certa velocidade angular ômega, e de forma bem similar eu vou dizer que o momento angular dessa batata é igual a um análogo da massa e um análogo da velocidade. Só isso. A quantidade de movimento, ela mede mais ou menos o estado de movimento de uma partícula. O momento angular mede mais ou menos o estado de movimento de rotação de um certo corpo. Então, quanto maior a quantidade de movimento, mais intenso é o movimento do corpo, e quanto maior a quantidade de movimento angular, ou momento angular, mais intenso também é a rotação do corpo. E por isso que ele é bastante importante. uma outra definição aqui para o momento angular também é a seguinte, para uma partícula que está girando em torno de um certo eixo, ela tem aqui uma velocidade B. Ela está no vetor de uma posição R. Ela está girando também com uma velocidade angular ômega. uma coisa. Dá para ver aqui também, por essa equação, que o momento angular é paralelo à rotação do corpo. E daí, nesse caso aqui, outra definição equivalente para esse caso, que na verdade é a forma como a gente define de verdade mesmo o movimento angular, é que isso aqui é R vetorial P. E o P é a quantidade de movimento. se não definir aqui. E dá para mostrar que essas duas formulações são perfeitamente equivalentes, mas não tem necessidade agora. Isso aqui é o que a gente mais toma como definição. Mas isso aqui é o que mais faz sentido e às vezes a gente vai usar isso e foda-se. Agora, o importante do movimento angular é o seguinte, a primeira coisa é uma lei de conservação e a segunda é um teorema que também diz respeito a essa lei de conservação, no caso mais geral, que é o seguinte, nós temos uma lei de conservação para o momento linear. Diz então que o somatório dos momentos lineares do sistema é constante se esse sistema estiver isolado de forças externas. Então, se a força externa é zero. Para o momento angular, nós temos uma lei de conservação parecidíssima que é a lei de conservação do momento angular. Nesse caso, então, o somatório dos momentos angulares de cada um dos corpos do sistema é uma constante. Esse resultado também vai ser obtido do próximo teorema que eu vou apresentar, mas antes só um exemplo aqui, um exercício, que é o seguinte. A condição para que isso ocorra é que os momentos externos sejam nulos. Aqui no caso é não ter força, aqui no caso é não ter momento. Então é o seguinte, você vai ter um disco de massa emisão rodando aqui e você tem uma pequena massa em que ela vai cair, ela vai prender no disco e vai colar no disco. E aí depois dessa situação, ela vai ficar colada no disco e o conjunto todo vai virar, virar uma quantidade de ômega linha de rotação. Eu quero discutir quanto que vale a megalinha. O cálculo é bastante simples, mas vai ilustrar bem esse conceito. Você vai dizer então que o momento angular antes é igual ao momento angular depois. Para esse caso aqui, para essa situação, a bolinha não vai ter momento angular porque ela está parada. Tudo bem que ela está caindo, mas se você calcular você vai ver que dá zero. Então isso aqui vai ser igual ao momento de inércia do disco, vou colocar índice emisão, vezes a aceleração angular, ômega, e esse momento antes. Agora o momento depois vai ser, o conjunto todo tem momento de inércia que vale a soma vezes o mesmo momento de inércia, vezes a ômega linha. Então, ômega linha nada mais é que essa quantidade aqui. Só para colocar mais informações desse momento de inércia, esse índice é meio de MR ao quadrado, e da partícula é massa vezes o raio ao quadrado. Então, o momento angular linha vai ser igual a essa quantidade aqui. E uma coisa importante que eu quero mostrar desse exemplo é o seguinte. Vamos calcular a variação da energia desse sistema. Eu quero mostrar uma coisa. Alguém poderia olhar para esse problema e tentar inicialmente aplicar uma conservação de energia. energia. Mas essa conservação de energia não vai dar certo pelo simples fato de que você tem uma dissipação de energia aqui no momento em que ocorre a colisão. Como é uma colisão inelástica, ou seja, o negócio bate e fica grudado depois, você tem uma energia perdida na forma de deformação, calor e outras coisas, que faz com que o corpo todo, o sistema perca energia. Então, não tem como aplicar a somente de conservação de energia. Mas tem como aplicar a conservação no momento angular porque você não tem nenhum torque externo sobre esse sistema. Então, essa lei de concentração vai funcionar. Então, a energia inicial do sistema vai ser igual... Aqui, no caso, você... Eu vou desprezar a energia potencial aqui. Eu vou fingir que estava muito próximo do disco. Então, eu vou negligenciar isso. Vai ser, então, o momento de inércia em que o disco é grande, que veja a sua velocidade angular, que é 1. Nesse caso, vai ser... Energia 2 vai ser... O momento de inércia do conjunto vezes o quadrado, que é essa aceleração aqui. Ah, esqueci do meio aqui. Vai ser, então, meio. O momento de inércia do conjunto vezes a aceleração da linha. E daí, fazendo os cálculos e substituindo tudo, que eu vou deixar só indicado aqui, mas vocês podem fazer. A variação de energia, que vai ser E2 menos E1, igual a menos... R ao quadrado, ω ao quadrado, sobre 2, Mzão, Mzão, Mzão mais 2Mzão. Então, perceba que você tem uma perda de energia aqui. E essa perda de energia é justamente a perda de energia que você tem na colisão. E é justamente por isso que a gente não pode simplesmente aplicar a observação de energia nesse caso. Bom, agora eu vou falar um pouco de produtos de inércia. Bom, quando eu falei do momento angular, eu disse que ele era definido como momento de inércia vezes ω. Mas, na verdade, na vida real mesmo, no MACB, para quem for fazer MACB, você vai ver que, na verdade, ele é um pouco mais complicado. E, na verdade, é a multiplicação dessa matriz para esse vetor. Sendo que essa matriz é uma matriz chamada tensor de inércia, que é uma coisa complicada e feia. É uma desgraça. A pior coisa já inventada pela humanidade é fazer o quê? Você escolhe a porta, né, cara? Não dá nada. Vou desenhar uma batata aqui pra entrar. Pronto. É o seguinte, essa matriz aqui chamada tensor de inércia é justamente a matriz que vai permitir você calcular o momento angular, que, na realidade, é uma quantidade um pouco mais complicada. Esses termos aqui da diagonal são os que a gente já conhece, que são os momentos de inércia. E são os momentos de inércia tomando como eixo cada um dos eixos ordenados. Então, o ix é o momento de inércia desse corpo em relação ao x. Ou seja, você tenta rotacionar ao redor do x e pega o momento de inércia. O y, a mesma coisa. Então, esse ix é igual a... É isso aqui? Esse quadrado é do Teorema de Pitágoras. Você quer um certo ponto aqui. Você quer a distância do x, daí vai dar essa coisa aqui. Esses aqui são os momentos de inércia, que nós já conhecemos bem. Esses termos mistos são chamados produtos de inércia. Aqui a gente vai calcular com uma fórmula que é a seguinte. O produto de inércia dos eixos x e y vai ser... Aí você pega o x em si e o y em si e multiplica pela massa. Mesma coisa para o xz, que vai ser x i, z i, multiplica pela massa. Em MACA, você não precisa se preocupar em entender o que isso aqui significa. É só fazer conta. Literalmente, não vai servir para nada. E também, a gente nunca vai nem ver essa matriz aqui nas provas. Então, fiquem tranquilos. Só para realmente mostrar de onde vem essa desgraça aqui. E para a gente poder entender um pouco melhor. Mas uma coisa que acaba aparecendo nas provas é você calcular o produto de inércia de algum corpo. E os professores passam casos extremamente simples, que eu vou mostrar aqui para vocês quais são. Então, exemplo. Eu estou aqui em um certo eixo. Eu tenho uma barra de massa m. E eu vou calcular cada um dos produtos de inércia ali. E vocês vão ver que vai ser bem tranquilo. O momento de inércia x, y vai ser igual a isso aqui. Mas percebam o seguinte. Toda essa barra que está no eixo x, y é igual a zero. Então, se eu tenho que isso aqui é um somatório de xi vezes zero delta mi, a gente fica a zero. Aí, para o xz. xz. xz, zi, mi. Mas, de novo, repara que a coordenada do z é sempre zero. Então, isso aqui é xi vezes zero, jmi. Isso aqui dá zero. Daí, finalmente, yz. vai ser yi, zi, eta ni. Aqui é o pior de todos que os dois são zero. Pronto. A maioria das questões mecânicas que o cara ensina a p3 pra falar produtos de nero, você vai dar tudo zero. Se você não souber fazer, só diz que dá zero e não justifica que daí ele vai aceitar. Um outro caso aqui também, é quando ele não está exatamente na origem, mas ele está mais ou menos assim. Tem uma barra aqui. Deixa eu ver, tem aqui A e B. Daí, o produto de nero, deixa eu ver, yz vai ser igual ao somatório do yi, zi, delta i. Mas o que acontece? Esse caso aqui é fácil porque o yi e o zi não são zero, mas eles são constantes ao longo de todo esse negócio aqui. O yi vai ser igual a B, o zi vai ser igual a A. Então, isso aqui é o somatório, yi igual a B, z igual a A, delta i. Isso aqui são constantes, você coloca pra fora do somatório e fica com o somatório de delta i. Isso aqui é a mesma coisa que A, B vezes a máscara do negócio. Isso aqui, z. Pronto. Sempre vão cair casos fáceis assim, de momentos de produtos de nero, então não precisa se preocupar com coisas tão complicadas. Vai dar tudo certo. Agora, um pequeno teorema aqui sobre os eixos paralelos, que é o seguinte, você tem uma certa batata e ela tá girando, você tem um momento de inércia em relação a um certo eixo, que passa pelo centro de massa. Daí, se você quer calcular o momento de inércia o produto de inércia pra um outro eixo, um eixo 2, que tá numa certa distância V, daí i2 igual a i do centro de massa, mais a massa do corpo vezes d quadrado. O produto de inércia. O produto de inércia, isso aqui pra um momento. O produto de inércia é assim, 2 igual a i do centro de massa, mais M, A, B. No caso, o A, B seriam essas duas coordenadas aqui, mas enfim. Bom, agora vamos ver um teorema realmente importante, que sim vai cair com a mais absoluta certeza na prova, que é o teorema da quantidade de movimento angular. É o seguinte, Nós estamos bem acostumados com a segunda lei de Newton nesse formato aqui, somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. Mas na realidade, Newton quando escreveu essa lei, ele não colocou dessa forma. Se você olhar lá no Filosofia e Natural, de princípio à matemática de 1687, ele na verdade diz que o somatório das forças, ou seja, a força instante sobre o sistema, é a taxa de variação do momento linear com relação ao tempo. Escreve desse jeito. E, analogamente, a gente tem a mesma coisa. Nós temos a equação que eu já mostrei pra vocês, que é o somatório dos momentos é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. E, da mesma forma, isso aqui tem um análogo dessa forma, que é o somatório dos momentos é igual à derivada do momento angular. Aqui você tem a força e o análogo da força, momento linear e o análogo do momento linear, que é o momento angular. E isso aqui é o que a gente chama de teorema da quantidade de movimento angular. Teorema da quantidade de movimento angular. E isso, sim, aparece bastante nas provas, em todos os lugares. O teorema diz, então, que o momento externo é igual à derivada do momento angular do sistema. Então, nesse momento angular, a gente já vê o que é I vezes ômega. Isso aqui dá, então, que o momento externo é igual a I, alfa. A gente vai ver que, no final das contas, tudo isso equivale a usar essa fórmula aqui... Esquece tudo isso. Só pegar essa fórmula aqui que eu já passei desde o começo, eu já até apliquei, né? A gente chama isso de teorema da quantidade de movimento angular. Eu vou aplicar aqui numa questão razoavelmente difícil da P3 de 2018. A gente chama isso de teorema da quantidade de movimento angular. É o seguinte... Ça, é o seguinte, tá? Vamos lá. Você tem um certo carretel que está em uma rampa, que tem acrito, e daí você quer descobrir um monte de coisa. Você quer descobrir a aceleração angular desse carretel, ele vai girar aqui no sentido horário. Você quer descobrir a aceleração angular e também a força de atrito aqui. Vamos começar a desenhar no diagrama de fundo livre? O que é sempre bom para todo esse tipo de problema. Aqui a gente tem a massa, MG. Você tem aqui no ponto de contato uma normal. E você também tem a força de atrito aqui nesse sentido. Você tem a força de tração aqui do fio para cá. E essas são todas as forças. E tudo isso é inclinado de um clube beta. Daí vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo... Eu tenho dois pontos aqui. Esse ponto aqui do meio é o ponto O. E esse ponto aqui de contato é o ponto C. Eu quero descobrir quanto é que vale a aceleração do ponto O. Daí para isso, é razoavelmente simples, porque se vocês lembrarem de toda a teoria das rodas, quando você tem uma roda girando sem escorregamento em um certo plano, com um coeficiente de atletomia e tal, O centro aqui vai ter uma velocidade B, e daí ele está girando com a velocidade angular ômega, e daí a relação V igual a ômega F vale. Esse ponto aqui, no caso, ele está com a velocidade 2V, e esse ponto aqui está com a velocidade 0. E a aceleração, se você também obtém dessa forma, derivando isso aqui, a aceleração igual a alfa vezes F. Especificamente com esse ponto C aqui, a aceleração de C é igual a isso. Então, essa aceleração do ponto O, é simplesmente alfa vezes o raiozinho. Ou também, anotação vetorial. Pronto. Agora, a segunda coisa que a gente vai fazer é aplicar o teorema da resultante. Então, o teorema da resultante é simplesmente aplicar a segunda lei de Newton. A gente pode fazer isso para cada um dos eixos. No eixo X, estou também tomando o sistema de eixos inclinados aqui. No eixo X, você tem uma força de atrito para lá, uma força de tração para cá, e uma componente aqui do peso. Então, você tem fat menos tração, menos mg, seno de beta, igual a massa vezes a aceleração de X, que nesse caso é menos alfa R. Você tem isso aqui. Você tem isso aqui. Agora, para Y, você tem para cima com a normal, a componente Y do peso. Isso aqui é zero. A aceleração de Y é zero, porque esse ponto aqui está sempre sobre essa reta, não está acelerando nessa direção. Isso aqui a gente é o que tem que a normal vale mg por seno de beta. E se tem essa equação aqui, que eu vou chamar de 1. Daí, em seguida, a gente vai aplicar o teorema da quantidade de movimento angular. Então, passo 3. Então, o momento externo é igual ao momento de inércia de alfa. E daí, o momento externo é o momento produzido por essas forças aqui. Nesse caso, em relação ao ponto O, você tem a força peso não vai fazer nada, a força normal também não, porque está na mesma direção. Você vai ter o fat e a tração, executando o torque sobre esse corpo. Então, você vai ter a componente do atrito, que é fat vezes o raio. Menos tração vezes o raiozão. Isso aqui vai ser igual ao momento de inércia vezes alfa. E daí, você tem essa equação aqui, que eu vou chamar de 2. Então, é o seguinte, eu tenho duas equações envolvendo alfa. Eu vou isolar a fat aqui para substituir ali e resolver. Eu também substituir, isolo a fat aqui, isolo na equação também, muito fácil. Daí, vamos encontrar, então, fat é igual a I alfa mais I tr I. Vou substituir na equação I, vou substituir na equação I. A gente vai ter, então, I alfa R mais R, R, Rzinho. menos P, menos P, menos NG, seno beta, igual a menos alfa MR. E disso aqui, se eu obter finalmente com o alfa, R, M, G, R, seno beta. R, menos F, menos F, menos T, Rzão, menos Rzinho. M, menos NG, mais R ao quadrado. Pronto. Conseguimos achar o alfa. Para achar a fat, é só substituir aqui de bordo o alfa. Eu não vou fazer, porque acho que vocês já pegaram a ideia. O mais difícil mesmo é realmente montar as equações e chegar nesse sistema. E aí, em seguida, eu separei aqui algumas questões interessantes para fazer. Uma questão meio antiga, mas tem uma ideia legal que pode cair na prova. Eu fiz uma avaliação dela. Você tem o seguinte. Você tem um conjunto aqui sobre o plano viso, M igual a zero. Você vai soltar esse conjunto do repouso. Se ele tem um raio R, ele tem um raio Rzinho. E daí, esse conjunto vai sofrer um deslocamento. Então, digamos, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo N. E sofrer um certo deslocamento aqui. Quero descobrir quanto que vale esse deslocamento. Daí, aqui é o seguinte. A gente vai aplicar a conservação do momento linear na direção horizontal. Eu posso fazer isso porque, na horizontal, você não tem nenhuma força externa sendo aplicada. Já que o plano é sem atrito. Então, o que acontece? Outra forma também de verificar é o seguinte. O somatório das forças em X, pelo teorema da resultante, é igual a massa, mas a aceleração do centro de massa na direção X. Mas, esse somatório é igual a zero, se ele não tem forças externa. Então, a aceleração do centro de massa de X é igual a zero. Só que como o sistema partiu do repouso e a aceleração é zero, então, a velocidade do centro de massa também é zero. E o que isso significa? Então, a derivada do X do centro de massa do sistema também é zero. Então, você tem que... Outra forma de dizer isso é o seguinte. Já que a velocidade é zero, o X do centro de massa é constante. Então, o X do centro de massa antes, ele vai estar no mesmo lugar do X do centro de massa depois. Então, aqui, por exemplo, eu imagino que ele esteja mais ou menos aqui. Ele vai estar exatamente na mesma posição. Então, o X do centro de massa antes. É igual ao X do centro de massa depois. Então, X1, M1, mais X2, M2. M1, mais M2. Tem que ser igual a X1' M1, mais X2' M2, sobre M1, mais M2. Isso implica, então, que... Eu vou deixar... Eu vou substituir aqui os valores de X1' e X2'. E X1', X2'. O X1' é a posição do centro de massa desse objeto aqui, que vai ser Rzão menos Rzinho para a esquerda. Então, é menos Rz menos Rz vezes A, a massa, mais. Aqui, nessa situação, o seno de massa desse bloco está aqui em zero. Então, isso aqui é zero. Daí, a posição do bloquinho, da partícula, no próximo instante vai ser Rz menos Rzinho menos X. Isso. Rz menos Rz mais, o bloco se deslocou menos X para a esquerda, então ele tem menos X, em visão. E essa equação aqui, finalmente, o X igual. É uma questão simples de centro de massa, mas é bem interessante. Agora, uma outra complicação dessa questão, que eu vou ler para treinar o conceito, é a seguinte. No ponto mais baixo... O bolinho tem uma velocidade V1, a massa tem uma velocidade V2. Eu quero descobrir quanto que vale V1 e V2. É para isso, é o seguinte. Usando essa ideia aqui, de que a velocidade é igual a zero, ou também que o seno de massa permanece em uma posição constante, a gente tem, então, que a velocidade do seno de massa é igual a zero, então, a derivada do X do seno de massa é igual a zero. Então, isso surge uma ideia importante que aparece bastante nesse tipo de problema, que é a derivada, então, de X1, M1, mais X2, M2, sobre M1, mais M2, que é igual a zero. Então, fazendo as derivadas... Então, V1 é igual a menos M2, sobre M1, V1, V2. Pronto. Isso aqui é apenas uma relação entre as velocidades, não é ainda o resultado que eu quero. Mas isso aqui já é uma equação importante. Agora, a equação importante mesmo, que vai resolver esse problema, é a equação de energia. Você vai ter, então. No início, que energia eu tenho? Eu tenho energia potencial, somente do disco pequeno. Eu poderia computar também a do bloco grande, mas isso não ia fazer diferença, porque ele não muda de altura. Então, você tem Mg, hard. Depois, nessa posição aqui, a altura dele em relação a isso aqui é Rzinho. Então, Mg, Rzinho. Aqui, eu vou ter uma parcela de energia dessa massa, mais... Essa massa está rotacionando, com a velocidade em um lugar ômega. Então, você tem mais uma componente aqui desse disco. Mais a parcela de energia do bloco grande. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui e substituir aqui. Eu vou ter uma equação só em V1. A verdade é que eu fiz para V2. Deixa eu trocar aqui. Então, Mg, R igual a Mg, R mais meio de R. Aqui no V1 eu vou colocar isso aqui. Mais meio de... O aumento de inércia do dia, se for, é meio de M1, Rzinho ao quadrado. Vezes o VI, que é M2, V2, M1 ao quadrado. Mais meio de M2, V2 ao quadrado. Essa conta gigantesca aqui também, eu só vou deixar indicado, eu não vou fazer tudo, não. Vai dar 4, M ao quadrado, G, Rzão, menos Rzinho. Mzão, 3Mzão, mais 2Mzinho. É um tipo de questão que pode cair também, sem sombra de dúvidas. Por fim, eu vou falar do teorema da energia cinética. Que, para mim, é uma coisa bem boba. Ele disse simplesmente o seguinte. O trabalho das forças externas é uma variação de energia cinética do nosso sistema. Eu não sei nada bem curto, não tenho muito o que dizer, então eu separei aqui um exercício para mostrar isso. Eu não sei nada bem curto, mas eu vou deixar o seu exercício. Então eu vou deixar o seu exercício. Eu tenho aqui um bloco de massa m que está em uma altura h, ele vai descer de uma rampa sem atrito e vai chegar nesse ponto aqui mais baixo com uma certa velocidade v. Depois ele vai passar por um trecho rugoso até ele parar completamente. Eu quero descobrir quanto que ele percorreu, qual que é essa distância x. E pelo teorema de energia cinética eu tenho o seguinte, eu primeiro antes vou calcular quanto que vale essa velocidade, usando a conservação de energia mesmo. Então, mgh igual a meio de mv², disso v igual a 2 saís de gh. Isso aqui tudo bem, normal. Agora, aplicando o teorema de energia cinética aqui nesse ponto. O trabalho externo é uma variação de energia cinética. O trabalho externo, no caso, é o trabalho da força de atrito, que no caso é negativo, que é a força vezes a distância. Vai ser a variação de energia cinética, que vai ser então 1 meio de v final ao quadrado, que é zero, menos 1 meio de mv². Daí, isso aqui é zero. E isolando aqui, você tem então que o x é igual a 1 meio de mv² sobre fat. E daí aqui, lembrando duas coisas, o fat, nesse caso, é mi vezes a normal, que é mi mg. E o v a gente já calcula aqui em cima. Então, nós temos aqui que o x vai ser igual a 1 meio de m2gh², mi mg. Então, x nada mais é que h sobre mi. Isso aí é uma aplicação do teorema de energia cinética. Eu acho um princípio bem idiota, porque se você sabe fazer uma lei de conservação, você não precisa dar um nome específico para isso, é só fazer. Porque pensa no seguinte, inicialmente você tem uma certa energia no sistema que está armazenada na forma de energia potencial, então você tem mgh. A energia não pode nem ser criada nem destruída. No instante seguinte, o que acontece é que, na verdade, essa energia vai ser transformada aqui em meio de mv², mas é a mesma quantidade de energia, eu tenho a mesma energia antes e depois. Depois, essa energia vai ser consumida pelo atrito, que no caso vai executar um trabalho que é Watt vezes a distância x. E disso dá para fazer uma conservação de energia muito simples. Então, vamos supor, eu tenho 50 joules aqui de energia potencial gravitacional, esses 50 joules se transformam em 50 joules de energia cinética, que são roubados, e daí você tem 50 joules de energia perdida na forma de atrito. Então, você pode fazer uma igualdade desses dois aqui e dizer, então, direto, mgh igual a fat vezes x, o fat é µmg isso aqui vezes x. Então, cancelando as duas coisas, x igual a h sobre µ. Se você sobe fazer dente de conservação de energia, não precisa de tec para nada. Mas é bonito escrever na prova. Eu vou fazer mais um programa interessante que envolve energia e também energia rotacional. É um problema razoavelmente complicado também, que poderia aparecer em prova. também tem listas. Você tem uma mola com uma constante elástica k, ela está em um certo disco, e essa mola está comprimida com um certo x. Você quer calcular algumas coisas. Eu vou primeiro calcular qual que é a velocidade máxima que esse negócio atinge. E para isso, eu vou aplicar uma lei de conservação de energia bastante simples, que vai envolver também as parcelas de energia rotacional. Então, energia. A gente tem aqui uma parcela que vem da mola antes, e só tem ela no momento inicial. E depois, você vai ter a mola comprimida num outro instante, mais a parcela da energia cinética translacional, mais o meio de i, ou liga ao quadrado, que é a parcela rotacional. E sobre isso é o seguinte. Como eu quero descobrir a velocidade máxima, se você for olhar para essa expressão, você tem que minimizar essa quantidade. Então, a gente pode escolher um momento em que ela seja exatamente o a zero. Ou seja, a bola não está distendida. Nesse caso, dá para provar que é o momento em que você vai ter a máxima velocidade. E daí, lembrando, o momento de inércia desse disco vai ser meio de mr ao quadrado. E o ômega, lembrando também da teoria de discos, você tem um disco que já tem velocidade de ômega. A velocidade do centro aqui, v é igual a ômega a r. Nesse ponto aqui, v é igual a 2 ômega a r. É assim por diante. Então, esse ômega aqui nada mais v é v sobre r. Então, para deixar essa expressão completa, E diz que você obter, então, que a velocidade máxima do SK sobre 3L. Esse resultado é interessante se você comparar com o MHS. Se você tivesse somente... Enquanto com uma massa aqui, você pode repetir as mesmas contas, o mesmo procedimento, você vai ver que a velocidade máxima é ser raiz de K sobre M. Espera aí, falta um termo aqui. X. E aqui, no caso, você tem que essa velocidade máxima é um pouco menor. É 2 terços do que está dentro da raiz. Isso se deve porque uma parte da energia é roubada pela energia cinética rotacional. Então, uma parte dessa energia não está sendo utilizada somente para mover o disco, mas também para rotacional. Isso faz com que, no balanço de energia, você tenha uma parte que é roubada. Agora, última questão para finalizar. É uma questão bem complicada. É extremamente simples, mas extremamente complicada. Então, quintalio está trazendo a queda? É mais difícil. É o seguinte, você tem uma barra de massa M, comprimento L, na vertical assim, e você vai pegar uma bolinha e vai colidir contra essa barra, de forma que a bolinha vai ficar presa nessa barra e o conjunto vai começar a se mover. Daí eu quero saber algumas coisas. Primeiro, eu quero saber quanto que é a velocidade do centro de massa. Segundo, esse conjunto aqui vai começar a girar. Eu quero saber em torno de qual ponto ele gira, e não é simplesmente o centro da barra, é na verdade o centro de massa. E com que velocidade angular ele gira? Com duas coisas aí. Daí é o seguinte, vamos começar calculando o centro de massa. Quando os dois estiverem conectados aqui, o centro de massa vai ficar um pouco deslocado aqui, vai ficar de uma altura Y. Então, você tem que Y do centro de massa é igual a Mzinho X1 mais Mzão X2, Mzinho mais Mzão, vai ser, no caso, Mzinho L sub 2 mais Mzão vezes zero. Então, isso aqui é o Y do centro de massa. Eu fiz essa conta porque vai me ajudar depois. Agora, vamos calcular a velocidade do centro de massa. Como é um sistema isolado, você tem, então, que vale a conservação do momento linear. Então, você tem que P antes igual a P depois. Antes, nós temos, então, Mv, depois, você tem Mzão mais Lzinho, V linha, ou V do centro de massa. E, disso aqui, V do centro de massa, igual a Mzinho, Mzão mais Mzão, V. E já respondeu a primeira questão. Agora, a segunda é um pouco complicada. Como vocês percebem, ele não vai girar em torno do centro da barra, mas vai girar em torno do centro de massa. Então, para resolver esse problema, a gente pode aplicar a conservação do momento angular. Para que o sistema não está submetido a torques externas. Para que o sistema não esteja submetido a torques externas. Ou ele antes. É a contribuição apenas dessa partícula, pois a barra está parada. Nesse caso, esse R aqui é o R que está partindo do centro de massa. Então, se a barra estiver aqui, esse aqui é o centro dela, esse aqui é o centro de massa. Esse R é esse R aqui, que é L sobre 2, que é esse pedaço, menos o Y do centro de massa. Isso aqui vai ser, então, L sobre 2 menos o Y do centro de massa. Isso aqui tudo na direção Y, J, vetorial, L, V, I. Então, você tem aqui que o L antes. O L antes vale isso. Eu vou calcular agora o L depois. O L depois é o seguinte. Você tem um conjunto que tem um certo momento de inercia, ele está girando em torno do centro de massa. Então, o L depois vai ser simplesmente I, ômega, o I em relação a esse centro de massa. Vai ser, então, I, centro de massa, ômega, tem um sinal não, está certo para cima. E daí, fazendo a igualdade, você tem aqui e aqui tem um sinal de menos mesmo. E aqui também. Você vai ter, então, menos L, L, Mz, Mz, V, sobre 2, M, mais I, K, que é igual ao momento de inercia, centro de massa, existe, ômega, e aqui no mercado. Isso, então, a gente consegue que a velocidade angular é... Problemas técnicos, mas voltamos. Então, continuando, eu vou fazer a igualdade do momento angular antes e do momento angular depois. Momento angular antes é dado por essa forma aqui que a gente já descobriu, momento angular depois por essa aqui. Então, disso, você consegue obter, então, que a velocidade angular vai ser igual a esse troço aqui gigante. Isso impondo a igualdade dos momentos angulares antes e depois. A única coisa que a gente ainda não calculou é esse momento de inercia. Eu vou deixar indicado aqui o cálculo dele, mas não vou fazer de fato porque é bastante trabalhoso. Momento de inercia aqui, nesse caso, ele é em torno do centro de massa, não é mais do centro geométrico da barra. Isso traz aqui algumas complicações. A gente pode usar o teleoma dos eixos paralelos para calcular esse momento de inercia da barra. Então, vai ser o momento de inercia original dele, que nesse caso é emisão L² sobre 12, mais emisão vezes a distância do centro de massa, até o centro geométrico da barra, ao quadrado. Que vai ser, nesse caso, L sobre 2, menos y, centro de massa, ao quadrado, mais o momento de inercia da partícula, que, nesse caso, vai ser também essa distância. E aí, desenvolvendo mais aqui, se eu tenho que expressar mais ou menos isso aqui, Então, esse aqui é o momento de inercia. é só colocar esse momento de inercia aqui dentro e você vai ter a fórmula completinha para calcular essa velocidade angular. Mas, enfim, é um problema que é, ao mesmo tempo, bastante simples e bastante sofisticado. O enunciado dele é bastante simples, mas até você entender todas as coisas e perceber, principalmente, que ele vai rotacionar o torno do centro, em massa é uma coisa um pouco complicada que demanda, assim, um certo estudo. Mas, enfim, esse foi o FUJAR. Eu espero que vocês tenham gostado e que, principalmente, ajude vocês para a P3 de mecânica. Espero que dê tudo certo para todo mundo. E é isso. Muito obrigado.